Amigos e amigas da Nova TV, Calau 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de uma grande apreensão realizada pela polícia militar no alto do Floresta, mais um trabalho desses valorosos homens e mulheres que estão 24 horas a serviço da comunidade. Dinheiro, muita quantidade de sacolé de cocaína, aí o telespectador tem a noção de como o tráfico, infelizmente, vem assolando a nossa comunidade. Como já disse, o trabalho da polícia militar é exemplar no município de Nova Friburgo, mas precisa ter o apoio dos entes governamentais no sentido de colocar uma casa de recuperação de dependentes químicos. É uma vergonha o município de Nova Friburgo, de uma dimensão de uma estrutura econômica populacional de cerca de 200 mil habitantes, não ter uma casa de recuperação de dependentes químicos. Porque o que acontece? A polícia, muitas das vezes, fica enxugando gelo, realiza a prisão de traficantes e os dependentes químicos vão aumentando, não tem tratamento e o mercado, entre aspas, do tráfico de drogas não diminui. E por quê? Porque prende o um, vai substituindo, vai prendendo, vai substituindo. O dinheiro fácil, essa gente acaba se aventurando e vai se dar mal, vai acabar tendo preso. Então, se há o trabalho em relação à recuperação dos dependentes químicos, vai diminuir a demanda pela droga e, com certeza, os traficantes vão ficar com bolsos vazios e, nisso, vai diminuir o tráfico de drogas em nosso município. Isso é uma equação básica em relação ao combate e, ao mesmo tempo, diminuir a demanda em relação ao comércio ilegal de drogas no município de Nova Friburgo. Mais uma vez, reitero, as autoridades têm que construir uma casa de recuperação de drogas. O 11º Batalhão de Polícia Militar vem fazendo a sua parte com brilhantismo. O nosso comandante Marcelo Freire, esse homem de competência histórica, que está fazendo história frente à administração do 11º Batalhão de Polícia Militar, agora precisa que seja ajudado, precisa colocar uma casa de recuperação de dependentes químicos em nossa cidade. Porque o comandante faz a sua parte, o seu batalhão faz a sua parte, mas precisa ter um apoio de outros entes governamentais a fim de que, de fato, possa diminuir o tráfico de drogas em nossa cidade, tratando, assim, os dependentes químicos. Telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, de mais um trabalho de brilhantismo da Polícia Militar em nosso município, combatendo o tráfico de drogas. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova TV. Legenda Adriana Zanotto